Olá amigos do canal ManguMedia, tudo bem? ManguMedia como referência na cobertura dos grandes eventos, hoje, trazendo as informações, cobertura completa do prêmio Destaque Empresarial da ACIMAN. Amém. Nós estamos aqui no prêmio Destaque Empresarial da ACIMAN, nesse ano de 2016, e está aqui ao meu lado o presidente da ACIMAN, o Diney José de Lara. O Diney, tudo bem? Tudo bem, Eze? O Di, esse grande evento, foram 35 homenageados nesta noite aqui, um evento especial que tende a ser o primeiro de muitos? Isso aí, a gente pretende fazer todos os anos, né? Homenagear aí aos empresários, as empresas que se destacaram em cada segmento. A gente está muito feliz aí com o resultado do primeiro, né? A expectativa que tenha, já houve uma repercussão grande, mas a expectativa é que isso seja uma motivação maior para que aconteça os próximos e que cada vez a valorização seja maior com o evento. O Di, parabéns pelo evento e parabéns pelo teu trabalho junto à presidência da ACIMAN. Muito obrigado, Aison, obrigado por você estar cobrindo esse evento também e somos parceiros aí precisando da gente e estamos aí também. Amigos do Mang Mídia, nós estamos aqui com uma das principais homenageadas desta noite que foi a Dona Lívia Cibieiro, nossa querida Dona Lívia, lá da Yara Botique, homenageada com uma personalidade empresarial do nosso primeiro destaque empresarial aqui da ACIMAN. Dona Lívia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Feliz pela homenagem? Ah, não esperava, não esperava. Foi pega de surpresa? Mas de grande. O Valdecir que aprontou essa para a senhora? Eu, ele podia ter me realizado, mas nem com o sonho. E eu acho que isso nem seria para mim. Tem lojas muito superiores, mas já que me deram, muito obrigada. E é isso, a senhora merece muito, meus parabéns. Obrigada. Amigos do Mang Mídia, aqui com o empresário Simão Pereira, da Perenze Imóveis. Ele que foi um dos vencedores do prêmio destaque empresarial desse ano de 2016. Simão, tudo bem? Tudo bem, Aislam. Prazer estar aqui. Simão, essa premiação fecha o ano com chave de ouro? A gente está muito contente. Eu acho que a equipe da Perenze Imóveis fez por merecer. Nós nos dedicamos muito. Nós batalhamos, nós inovamos, nós fomos atrás das coisas para que hoje nós chegássemos nessa data, sim, e pudesse comemorar essa premiação da qual a gente foi escolhida pela população de Mangueirinha. Então a gente só tem a agradecer a Perenze Imóveis, agradecer aos colaboradores que sempre tiveram dispostos a fazer o que o fruto desse trabalho hoje fosse reconhecido. A Associação Comercial está de parabéns, porque sempre vem pessoas de outras entidades, de outros órgãos de fora, e que muitas vezes têm apenas o interesse em lucro. E a Associação Comercial, eu acho que é um ponto positivo, aonde foram pessoas do comércio, aonde foram pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, que tiveram a oportunidade de votar e fazer com que esse evento se tornasse uma realidade. Amigos do Mangue Mídia, nós estamos aqui com o Jair Santos, ele que é da Cassispara, representante, então, do Comércio Regional, hoje presente aqui no Prêmio Destaque Empresarial da CIMAN. Jair, tudo bem? Tudo ótimo, Isa. Muito obrigado aí pela oportunidade que nos dá. Ô Jair, me diz uma coisa, você que tem experiência nesses tipos de evento, acompanha vários aí pela região afora, são eventos louváveis, né, onde há o destaque do comércio local. Com certeza as associações empresariais, elas têm feito um belo trabalho nesse sentido, que é valorizar o comércio, não só o comércio, mas o setor empresarial num todo, né, e principalmente uma pesquisa onde ela é real, né, não é assim nada comprado. Como que você define, você que acompanha o trabalho de várias associações, como que você define o trabalho do Odi na CIMAN aqui em Mangueirinha? Olha, eu vejo o trabalho do Odi, não só dele, como toda a equipe, a diretoria da CIMAN, um belo trabalho participativo, esse ano ganharam prêmio já consecutivo, quinta vez consecutivo na nossa convenção anual de maior caravana. Mas não é só isso, eles inclusive realizaram aqui o Fórum da Mulher, isso é um evento importante também, demonstra que existe sintonia e que o associativismo está muito presente na diretoria dele. E ele, como pessoa, também é muito participativo, inclusive é nosso diretor da Caspar, foi escolhido pela sua participação, e a gente percebe que ele tem uma vontade muito grande de inovar, de estar presente no dia a dia, e não tem preguiça, isso é a grande virtude dele. Jair, obrigado pela entrevista e sempre seja bem-vindo em Mangueirinha. Muito obrigado a vocês, parabéns mais uma vez, um feliz Natal e Ano Novo para todo mundo aí, e que Deus abençoe a todos nós. Legenda Adriana Zanotto Amigos do Mangue Mídia, nós estamos aqui com os empresários, o Dirceu Conte e também o nosso amigo Osni, da Eletrofrio. Dirceu, um evento como esse, você que já fez parte da presidência da CIMAM, louvável, né, a Associação Comercial tomando iniciativa de eventos como esse? Muito bom, a diretoria e todos os comerciantes estão de parabéns, essa iniciativa aí, valorizando o comércio de Mangueirinha, os empresários de Mangueirinha, e isso fortalece a Associação Comercial e toda a união em volta dela, né, e muito importante o reconhecimento e o meu agradecimento a todas as pessoas que lembraram de mim, da minha empresa. Osni, me diz uma coisa, com relação a Eletrofrio, pouco mais de um ano no mercado, já aparecendo entre os finalistas aí de um prêmio importante como esse, e você me contava do planejamento que você tem para crescer muito mais. São empresários como você que apostam no comércio em Mangueirinha, Osni? Então, a gente tem buscado cada vez mais aqui em Mangueirinha, assim, não sou natural daqui, mas Mangueirinha hoje trouxe grande perspectiva para mim, principalmente como empresário, e a Simã hoje, que promoveu esse evento assim, tem ajudado a gente em muito, e eu tenho, assim, a só agradecer, só agradecer a Mangueirinha, a população, aos meus clientes, que hoje, na verdade, estão cada dia mais aumentando as minhas vendas, entende? Então, assim, Mangueirinha para mim, principalmente na área comercial, todos os meus clientes, eu agradeço mesmo de coração. Amigos do Mangueirinha, nessa noite muito especial, aonde aconteceu o Prêmio Destaque Empresarial, nós temos aqui dois grandes, primeiro, clientes do Mangueirinha, parceiros aqui da nossa caminhada, pessoas que recentemente fizeram grandes empreendimentos, tanto o Alisson, pela empresa Narayana Mega Store, como o Zezinho, pelo Super Zezinho, agora um grande supermercado, novo à disposição aí da população. Zezinho, tudo bem? Tudo bem, Aslan. Alisson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Zezinho e Alisson, tanto um quanto o outro aqui tiveram um ano assim que eu acho que vão chegar agora na virada do ano e vão ter muito a agradecer ou não? Ah, com certeza, né? Foi um ano muito bom, um ano de trabalho, mas também de vitória, né? Alisson, e agora falando da CIMAN, um prêmio como esse, além de vocês terem vencido na categoria de vocês, você acha louvável uma iniciativa como essa da CIMAN? Esse tipo de iniciativa é muito importante, porque para nós, empresários, a gente precisa desse feedback com o cliente. É uma resposta do cliente que o nosso trabalho está sendo bem feito, porque você fica meio sem ter noção do que está acontecendo. Com esse tipo de iniciativa, você sabe a resposta do cliente. Nós fomos premiados, outras pessoas foram citadas, outras empresas foram citadas, Então a gente consegue saber se o trabalho está sendo bem feito, se está bem encaminhado, e com esse retorno do cliente, isso é importantíssimo. Zezinho, evento desse da CIMAN, você vencer na categoria supermercados, a gente sabe que existe uma grande concorrência, muitas opções aqui no município. Qual foi a sensação quando você foi anunciado vencedor? Eu fiquei muito feliz, com certeza. Fiquei feliz e agradecido pelos clientes, pelas pessoas que votaram e que fizeram. Mas, com certeza, temos que agradecer e parabenizar a CIMAN, através da pessoa do Dinei, que foi uma pessoa que muito fez, que muito lutou e batalhou. E hoje, para dar cara a tapa, para fazer um evento como esse, o cara tem que ter personalidade, tem que ter uma direção, e não tem que ter medo de nada. Portanto, eu quero agradecer eles pelo evento, e dizer que eu fiquei muito feliz por ser premiado, porque, como você falou, a concorrência é grande, pessoas hoje no mesmo ramo, com mais tempo, aqui em Mangueirinha, e nós hoje, com 30 anos de Mangueirinha, mas com 15 de comércio, ganhar esse prêmio, não tem o que pagar. Mangueirinha 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 Amém Mangueirinha 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 Obrigado.